Fala meus amigos do canal Taalha Lila Moly, hoje com a indicação da série Reacher e também da série Crimes em Nova Delhi, que é muito boa também, em inglês é New Delhi Crimes, uma série do Netflix, tenho certeza que vocês vão gostar, então por favor, você que não é inscrito no canal, em breve teremos vídeos falando de jogos, ok? Forte abraço a todos, se inscreve aí no canal, deixa o seu curtir, e tamo junto, forte abraço a todos, CRLM!